Acabei de assinar a abertura da CPI da Máfia Digital, que diz respeito à Mind, que é uma agência de publicidade que tem gerado diversas polêmicas. Então, quando você olha, por exemplo, a questão da própria Choquei, a Choquei era uma página que fazia parte dessa agência e outras demais páginas. E todas, por coincidência, apoiam a esquerda. E aqui alguns pontos importantes sobre CPI, tá? Vamos lá, a CPI tem o poder de investigação, tá? Ela é uma comissão parlamentar de inquérito. A CPMI do dia 8, por ser CPMI, era mista, então tinha também os senadores. Essa seria somente dos deputados. Qual que é o ponto importante? Deixar o escopo bem fechado, para que, obviamente, a esquerda não alastre essa investigação para poder gerar narrativas, assim como eles fizeram no dia 8. E, por mais que o dia 8 teve toda dificuldade, eles, sabe, sequestraram ali a relatoria, enfim, a gente conseguiu mostrar para o Brasil a verdade sobre o dia 8, sobre as prisões ilegais, sobre a falta de ampla defesa, de contraditórios, sobre a omissão do governo federal, enfim. Então, a CPMI, por mais arriscado que seja, eu acredito que ainda ela possa gerar bons frutos. E essa CPI será muito importante, porque nós estamos falando de pessoas que foram agradecidas pelo próprio Lula, e que, inclusive, os próprios, digamos, influenciadores chamavam Lula de chefe. Ou seja, tem algo de estranho nisso aí, né? Tráfico de influência, você se utilizar ali de uma agência de publicidade, ganhando dinheiro ali do governo federal para poder beneficiá-lo em uma campanha. Então, assim, de fato, será que envolveu grana nisso? Será que o buraco é mais fundo? Será que existem outros influenciadores que estão no meio disso, com contratos milionários? Então, é isso que nós iríamos investigar. E aí, imagina, né? Um requerimento meu lá, né? De convocar, por exemplo, o Felipe Neto. Pensa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri